A BOLA EM GONÇALO ALVES Sim, porque o jogo ainda não foi dado como terminado Apesar da contagem do tempo estar em zero Os árbitros não deram o jogo como terminado E ao sancionar agora o livro direto O jogador do Hockey de Barcelos vai ter Nem mesmo aos 5 segundos para poder executar Até tocar na bola Terá que fazer um remate direto Sim, não há tempo para pintar A partir do momento em que toca na bola O jogo acaba Tem que haver um remate direto Um remate direto Sim, e claro que na sequência desse remate direto A bola pode bater no posto, nas costas do guarda-redes E entrar e é considerado golo A partir do momento em que bate no guarda-redes e sair Acabou o jogo Mas o jogador que vai executar Terá 5 segundos para executar O árbitro vai fazer nem mesmo assim A contagem, sim, claro Porque a 5 segundos não conta para o tempo de jogo E a partir do momento em que toca na bola É Miguel Rocha que vai com esse trabalho Ele vai rematar a bola Se entrar é golo Se não entrar o jogo vai ser dado como terminado Tinha dado a entender que podia ser Luís Querido Mas é Miguel Rocha Ricardo Duara está ali a reclamar Sim, aqui é difícil perceber se a mesa Se neste caso os 0 segundos já teriam acontecido Há quanto tempo já poderiam ter acontecido Se já tinham acontecido na sequência do lance ou não Não é o que... Isso é sempre a decisão daqui Porque agora é o árbitro de pista que dá o fim do jogo Não, isso sempre foi assim A mesa apenas indica o árbitro que acabou O tempo de jogo, claro E o árbitro tem essa decisão E aqui a falta é considerada pela equipa de arbitragem Antes da indicação da mesa que tinha acabado o tempo regulamentar O jogo então aqui a terminar com o triunfo do Hóquei de Barcelos Por 5 bolas e 4, Helder Sim, um jogo de características diferentes Da primeira para a segunda parte O Hóquei de Barcelos a ser feliz na segunda parte Mas também procurou essa felicidade Arriscou Algum descontentamento por parte dos jogadores E da equipa do Futebol Clube do Porto Tem algumas decisões de arbitragem E da equipa do Futebol Clube do Porto Tem algumas coisas que você conhecia E da equipa do bimbo do Laira E da equipa do Futebol Clube do Porto E da equipa do Futebol Clube do Porto